E aí galera, aqui quem fala é o Jorge do SomBinario.com E hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre esse plugin aqui Que é o RC20 RetroColor da XLN Audio De uma empresa aí muito conhecida por um instrumento virtual chamado Additive Drums Que é um instrumento virtual de bateria bem interessante também Recomendo você dar uma olhada Mas eu quero falar especificamente sobre esse plugin aqui Que ele tem a proposta de deixar o seu som mais retrô De trazer artefatos analógicos pra dentro da sua mixagem E ele te dá um controle absurdo Eu vou falar agora desses controles Tô até usando ele aqui na Master Coloquei um pouco de distorção aqui de transistor, né? De um circuito discreto Eu vou dar um bypass aqui pra você ouvir Agora de válvula Então ele te dá essa possibilidade Você usar saturação de válvula De transformador De um circuito discreto Uma distorção mais crunch, né? Mais over E dosando a quantidade aqui Minha voz também tá passando por ele Então você tá ouvindo um pouco de distorção na minha voz Essa aqui mais heavy Muito legal E... Essa aqui também Então são pra diversos tipos de finalidade Esse plugin aqui Tanto pra você temperar o seu som Até estragar totalmente Então você tem essa possibilidade E você pode ver que ele tem alguns controles, né? Vou abrir aqui o que tá na bateria Vou zerar ele aqui Clicando aqui você tem acesso a vários presets Várias configurações já prontas Você pode ir testando Deixar aqui Init que não vai ter nada Clicar aqui de volta Pra ele me trazer aqui o painel aqui frontal Onde tem os módulos Então são seis módulos São seis efeitos diferentes De som analógico Que você pode ir mixando aí na sua trilha Então primeiramente a gente tem aqui Um slotzinho chamado noise Você pode clicar aqui Ou Simplesmente clicar aqui Que ele já vai abrir Ou mexer no knob Enfim, ele vai aparecer Então o que que é isso? Isso é ruído Noise em inglês é ruído Então Você deve estar se perguntando Cara, qual a vantagem de eu adicionar ruído No meu som Sendo que Na maioria das vezes A gente quer remover esses ruídos da mixagem Esse é um assunto um pouco controverso também Muitas pessoas acham totalmente inútil Ter ruído De equipamento analógico na mixagem Outras pessoas Já acham interessante E também tem a ver com a finalidade, né? Digamos que você esteja fazendo um áudio Pra um filme Pra um vídeo E Nesse vídeo A pessoa tá lá Vai pegar um Alckman, digamos Alckman era um Era um aparelho que você botava uma fita E escutava nos fones de ouvido, né? Pra galera mais nova aí Que não conhece Digamos que nessa cena O cara vai pegar Vai botar essa fita Então, cara, seria interessante Nessa cena você Deixar aqui, por exemplo Ó Um ruído de fita Então esse ruído Que você tá ouvindo no fundo É um ruído típico De fita rodando A 15 Polegadas Por segundo Né? Vou colocar aqui o tape Agora rodando A 7,5 Polegadas por segundo Ó Você escuta um Um ruído De som mais grave No fundo Né? A velocidade Quanto mais lenta A velocidade da fita Mais ruído Você tinha, né? Mas em compensação Você tinha mais ganho De grave, assim Então era interessante Usar em contrabaixo Em bumbo Nessa velocidade Então isso aqui é O ruído de fita E cara Isso aqui é uma limitação técnica Que tinha nas fitas, né? As pessoas odiavam Ruído de fita No estúdio, assim Cara, eles tinham que Tá usando redutores De ruídos Pra minimizar Esse problema É Claro que em músicas Com muito instrumento Né? Com rock Com a bateria Comendo solta Ali Esses ruídos Não atrapalham tanto Mas quando a gente Ia gravar É Voz Violão Coisas mais calmas Esse ruído Atrapalhava muito Agora voltando O assunto lá da fita O menino colocou lá Na cena O fone de ouvido dele Então você botar Um pouquinho de ruído De fita E também Esse artefato aqui Magnetic Porque aqui é só Ruído da fita Mas No equipamento Tem a fita Tem um cabeçote Que vai fazer a leitura Dessa fita A fita vai estar passando Vai ter aqui Um Um cabeçote Com imã Que ele é magnético Pra poder ler As informações Que estão na fita Que estão no dióxido De ferro da fita Então o negócio é magnético Ele vai ler O dióxido de ferro Que tá lá Na fita Então você tem Isso aqui também Então você pode controlar A velocidade Dessa flutuação Da fita Aqui tem o cabeçote A fita ficava flutuando Assim no cabeçote Dependendo da fita Muitas vezes Alguns equipamentos Eles martigavam Muito a fita E estragavam a mídia A fita ficava amassada E muitas fitas A gente ia no estúdio Ia pegar alguma sessão Mais antiga E tinha lá Uns ruídos estranhos Uns defeitos No áudio Isso porque A fita foi um pouco Amassada ali Por algum processo De manuseio errado Da fita Então acontecia muito Esse tipo de defeito Aqui ó Então era muito comum Esse tipo de sonoridade Geralmente isso acontecer Quando a fita Já tava um pouco velha Já desgastada Ela tinha mais ou menos Esse tipo de som Então né No exemplo lá Do vídeo Que eu tô falando Você poderia Botar Explorar isso aqui E aproximar mais A pessoa que tá assistindo E ouvindo Da cena né Poder ambientalizar Mais a sua cena Filme né Um vídeo de época Lá da década de 80 E na década de 80 As pessoas escutavam Muito fita cassete Então você tem Essa sonoridade aqui Dentro desse plugin Né Só uma dica Só um exemplo Vou remover aqui Não quero isso Por agora Eu vou voltar aqui Pro ruído É ruído não Cara Na maioria das vezes não Mas pode ser interessante Algumas pessoas falam Que o ruído de fita Ou de alguns equipamentos Analógicos Serviam como Uma textura de fundo E realmente funciona Em músicas como Essa aqui do exemplo Que é uma música Com muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Bateria Baixa guitarra Sintetizador Tudo acontecendo Na mesma hora E muito alto Então Um ruído de fundo Ele meio que dá uma somada Eu sinto que ele preenche Um pouco as lacunas Do som Vamos fazer um teste Aqui auditivo Pra gente perceber Coloca em Full HD Aí no YouTube Pra você perceber Essas nuances sutis Aí do áudio Ok Então você vê Que é uma bateria Com bastante prato Eu vou dosar Ruído de fita Nela Tá Ok Dozei aqui 29% de ruído Tirei E esse ruído Ele vai estar Consumindo o hedron Da sua mixagem Então tem que tomar Muito cuidado Com isso também Pra você não Exagerar muito E tem outros tipos De ruído Também Tem esse ruído De VHS Que eu achei bem interessante Ele é mais limpinho Ele não tem tanto grave Quanto o da fita Então ele fez Uma soma legal Com os pratos Antes Parece que o som Fica mais constante Interessante pra caramba Eu concordo Com essa galera Que fala isso Agora eu vou Adicionar um pouco Nessa bateria De Wobble O que que é Wobble Isso aqui era problema Da fita também A fita pra rodar Ela tinha um motor Dentro do aparelho E Às vezes A tensão da energia Podia cair um pouco E davam as alterações De volumes Também na hora Que você dava o play Ele nunca dá o play Igual a gente Tá aqui na DAW O som já começa Perfeito Eu aperto O som começa Do jeito que ele é Na fita não Você dava o play Ela ia meio que Pegando no tranco Uou Tanto que o efeito Wobble Então você Mexe na velocidade Aqui Cara é muito real Pra quem já trabalhou Com fitas E equipamentos Mais antigos Vai perceber isso É muito parecido É tipo uma viagem Num tempo Literalmente Eu não vou querer Isso na minha bateria E a gente tem aqui Que a premissa É uma das partes Mais importantes E onde ele é Eles acertaram Em cheio Que é Simular O que tem de melhor Nos equipamentos Válvula Transformadores De circuito discreto E umas situações Mais agressivas Aqui Cara Que é muito legal Vamos ver Olha que bacana Ele Ele Deu uma colorida Legal Vamos tentar Testar agora Com o transformador A válvula Tira um pouquinho Lima Um pouquinho Os agudos É bacana Deixa um som Mais suave Mais cremoso Digamos assim Agora vamos testar Agora com o transformador Olha os graves O transformador Sempre pega legal Nos graves Que bacana E é legal Que você vê Que ele muda Nas curvas De frequência Do áudio Então isso também É como se fosse Uma equalização Só que você Está colorindo o som Com artefatos Ali dos circuitos Analógicos Então a gente Tem que ir Outro recurso Que é bem interessante Às vezes você Quer baixar a resolução Do seu áudio Mexer ali Com o som No digital mesmo Isso pode Trazer alguns benefícios Ó Deixando bem estragado O som Tipo 8 bits Aqueles sons De videogame antigo Então eu podia até Colocar aqui No meu talkback Um negócio desse Deixa eu arrastar pra cá Agora minha voz Está igual Daqueles videogames Antigos De 8 bits Os Nintendinho É isso que está acontecendo E aqui vai diminuindo E aqui eu estrago Totalmente Esse é o pior tipo De áudio digital Que você pode ouvir Muito interessante Isso aqui pra você Causar algum efeito Na sua trilha Você Sei lá Usar de forma criativa Ele dá um reverbezão Muito legal Isso aqui Então você tem que usar Com bastante cuidado Esse tipo de recurso Bem reverberado Minha voz agora O que aconteceu Já sei porquê Porque eu botei Esse space na minha voz Ok Muito legal Vou ver como está Esse resultado aqui Desse exemplo